Funcionários do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, passaram por uma capacitação com militares do Comando Conjunto Planalto. O local também foi descontaminado. O Hospital Regional da Asa Norte é referência para o tratamento da Covid-19 na capital do país. Mais uma vez, o Comando Conjunto Planalto reforçou a higienização do local. Desta vez, os militares da Marinha do Brasil fizeram a descontaminação das dependências internas do hospital, com a aplicação de produto nos corredores, paredes, janelas, bancos e placas. A medida faz parte das ações de prevenção ao novo coronavírus, feitas pelos militares em todo o país. A ideia, segundo o Comando Conjunto Planalto, é proteger a população e os funcionários que frequentam locais de grande circulação, como hospitais, estações de metrô e rodoviárias.